Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia de novo! Eu sempre gravo de dia, né? Fala oi! Essa é a Bela. Essa é a minha amiguinha, minha sobrinha. Ela mora comigo. Não é minha, mas ela mora comigo. Não é muito fofa? E hoje... Ai, vou colocar lá no chão. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu domingo. Muitas pessoas pedem pra mostrar o máximo possível, né, daqui dos Estados Unidos, da minha rotina. Vou mostrar um pouquinho o meu domingo. Vamos agora cedo pra igreja. Provavelmente vamos chegar um pouquinho atrasado. A igreja é longe. É uns 30 minutos daqui. E vou mostrar um pouquinho da igreja, um pouquinho do local que a gente vai passear. E espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa o like, não esqueça. Chegamos aqui na igreja. Bom, não estamos tão atrasados, não. Não acredito que não estava filmando aquela hora. Não esqueci de apertar o botão. Aqui é a entrada da igreja. Aqui é a entrada da igreja. Aqui é a entrada da igreja. Uma obra de arte. Como... Como você... Como você... Como você... Como você... Como você... Legal. 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 Amém. 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 negro, branco, verde, católico, espírita, do jeito que você estiver. Se você estiver vestido bem ou se você não estiver vestido bem também, se você estiver do seu espírito, se você estiver sentindo deprimido, triste, alegre, sozinha, não sozinha, tenham um feliz, contente a igreja para você também, não faz excepção de pessoas, então venha. Jesus Cristo nos aceita da maneira que somos e o que vai fazer a gente mudar ou não, acho que é o Espírito Santo que toca no nosso coração, então venha, não deixe de ir à igreja, procuro qualquer igreja perto de vocês, vão da maneira que vocês estão, mesmo que Jesus Cristo nos aceite, da maneira que a gente é. e vai estar de braços abertos para lhe receber, que não venha do jeito que você está. Tchau, gente. Agora estamos em um canal de um lugar que se chama, acho que é Caxacatuí, alguma coisa assim, é um lugar que tem um monte de pedra e fica muito bonito, fica aqui no Rio México, no estado de Rio México, e a geobraquia já começa uma paisagem bem bonita, chegando lá é um abraço, tchau. Eu acho uma bonitinha essas casas quadradas. Eu acho que é papelão. Mas é bem ilmóxico. Eu gosto mais de Caxacatuí, com caráter, só do design. Ah, igual aquela que a gente viu? Olha a plaquinha dizendo que temos que ficar esperando noventa minutos. Agora eu não consegui entender ainda, por que noventa minutos esperando? Só sei que tem um muito carro lá na frente, noventa minutos para chegar lá, mas eu não entendi por que esperar. Já tinha vindo aqui? Não, nunca. Nunca? Nunca. É o primeiro lugar de ir em São Paulo. Ai, muito bonitinho. Eu vou procurar o parqueiro e vou procurar aqui. porque naquele local lá não pode entrar cachorro e a gente trouxe a Belinha, então a gente não pôde entrar. Tivemos que voltar tudinho. Ai, a gente veio aqui no local que chama Santa Fé, que também não é o New Mexico ainda. É um lugar muito bonito aqui, né? Ai, a gente vai comer, vai encontrar com a minha irmã, minha cunhada. E a gente vai comer e vamos passear aqui nessa cidade. Muito lindo, né? Tô com pouca bateria. Eu não sei se eu vou conseguir gravar muito. Mas, vamos aí. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade. É a minha primeira vez aqui. Eu nunca tinha visto vindo aqui. Eu nunca tinha visto vindo aqui.